Ah, de novo essa placa. Lembra do bioma de cerveja? Ah, eu lembro. Ele está ressuscitando. É o quê? Não, só posso estar louco. Só posso estar louco. Impossível o bioma de cerve... Já estou vendo o bioma. Ah não, mano. O bioma de cerveja ressuscitou. Ah, você acha mesmo que eu nunca ia voltar? Ah, bioma de cerveja. Comente aí se vocês também odeiam o bioma de cerveja. Mano, mas não é possível que o bioma de cerveja ressuscitou. Ah, vou me vingar. Agora sim vou matar o bioma de cerveja. Ah, meu Deus. Uma placa.